Tchau, tchau! o 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 Oh uh 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 gana uh uh mati dingin ah aqui Ayo! Ayo, galera! Mantap! Ayo! 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 E aí Ayo! Ayo! Iuan! k gitu � Oh, seminyak Seminyak Oh, blanque Nantam, sabe queira Seminyak Seminyak Sesi Seminyak 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 Seminyak